Adrian Newey de verde, atualização da Red Bull, que pode ainda colocar mais fogo, mais pimenta nesse campeonato. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E olha só que curioso, o Ressaca está lá no prêmio iBest, pois é, eu fui pego de surpresa com vocês aí, membros me mandando isso. Se você tiver interesse em votar, você pode votar pelo link que vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E você pode votar três vezes por dia, então se você quiser votar três vezes hoje lá no Ressaca, amanhã mais três vezes e tal, fique à vontade, eu já me sinto honrado só de já estar ali no prêmio, de já estar entre os votáveis. Dito isso, vamos falar de Red Bull, tivemos vídeo já sobre Ferrari, vamos ter vídeo sobre Mercedes, já falamos sobre McLaren também, por conta da última corrida, agora está na hora de falar de Red Bull, só que saindo um pouquinho das tretas. Isso porque o nosso foco aqui será a atualização da Red Bull. E o Adrian Newey deu entrevista falando que sim, o carro ainda tem o que melhorar, inclusive já estão trabalhando em determinadas áreas que podem ser repensadas, podem ser revolucionadas. Ele não entra necessariamente no mérito do que pode ser revolucionado no RB20, mas a única coisa que nós temos certeza é que o RB20 não tem uma vantagem tão grande para os seus rivais como o RB19 tinha ano passado. Inclusive me perguntaram aqui recentemente no canal, nos comentários aí, se o RB19 é mais rápido que o RB20. No comparativo um contra um, não, o RB20 é mais rápido, ele é uma evolução do RB19. Só que quando você faz o comparativo levando em consideração a temporada em que eles estavam, a distância para o segundo colocado, aí sim, o RB19 é um carro mais dominante e mais, vamos dizer assim, rápido do que os seus concorrentes, do que o RB20. Então o RB20 está mais propenso a perder corridas do que o RB19. Ainda pegando o gancho de Adrian Newey, nós temos o Helmut Marko dando uma entrevista bem curiosa que você confere aí na descrição, falando que não vê o Adrian Newey indo para a Ferrari, mas sim para a Aston Martin. E ele dá essa entrevista num tom um tanto quanto curioso. Por quê? Porque ele fala assim que o vermelho contrasta com o azul, mas que o verde é uma cor muito bonita. Então nessa brincadeira toda, você tem o Helmut Marko dando um indício de que o Adrian Newey pode vir a assinar com a Aston Martin, mesmo que as notícias que estão saindo por agora sejam de que Newey recusou a proposta do Lawrence Stroll. Qual que vai acontecer e tal, a gente só vai saber quando o Adrian Newey anunciar efetivamente a sua decisão. Por enquanto, ele é um cara que vai estar focado no RB17. E por falar em RB17, foi anunciado oficialmente que nós veremos pela primeira vez o RB17 no Festival da Velocidade, o Goodwood, muito tradicional, muito legal também. Vai estar ali entre os dias 11 e 14 de julho e lá o RB17 será mostrado ao mundo. Eu confesso que é uma data um tanto quanto antecipada, eu achava que seria ali mais para o final do ano, essa demonstração do RB17, o que me coloca uma pulguinha atrás da orelha. Foi dito que o Adrian Newey ficaria afastado para trabalhar no RB17. Se o carro vai ser mostrado já agora no meio do ano, o que o Adrian Newey vai ficar fazendo de julho até o final do contrato dele, o final ali do período dele na Red Bull, em maio do ano que vem. É uma pergunta que a gente vai ter que esperar para ver qual será a resposta. Uma vez que Adrian Newey já está sendo afastado de determinadas atividades da Red Bull pelo simples fato de que ele não pode mais colher informações da Red Bull, do desenvolvimento, daquilo que está acontecendo, para não passar para as rivais. Então ele sabe de algumas coisas, mas a partir de agora ele já não estará mais presente em determinadas decisões, em determinados rumos da Red Bull. Então fica essa perguntinha aí. Afinal, o que vai acontecer entre julho e maio com o Adrian Newey? Bom, agora falando mais especificamente das atualizações da Red Bull. Já foi confirmado pelo Automotor 1 Sport que teremos sim atualizações em Imola para a equipe Taurina. Ou seja, as equipes, praticamente todas, terão grandes pacotes. A Red Bull já levou uma atualização menor em Suzuka, que disseram que deu tudo certo, foi de acordo com o que eles estavam esperando e tiveram sim uma performance muito boa em Suzuka. Só que agora em Miami nós vimos que a McLaren com o seu pacote conseguiu bater de frente e a Ferrari sem atualização alguma conseguiu também ter um ritmo muito bom. Aí ficou a pergunta, afinal, a Red Bull está sendo ameaçada? Pelo que está sendo dito pelos vários portais, vários jornalistas, parece que sim. O alarme está soando lá na Red Bull. Eles perceberam que o RB20 não tem uma distância tão boa assim para os seus concorrentes e que dependendo do tanto que eles conseguirem melhorar, não vão ter vida fácil em 2024. O que isso significa na prática? Que Imola pode ser a corrida mais importante da temporada. A Ferrari já disse através do Charles Leclerc que a corrida de Imola vai definir todo o restante da temporada, ou seja, os upgrades que eles vão levar em Imola vai definir o que a Ferrari vai fazer em termos de desenvolvimento para 2024. Se o desenvolvimento da Ferrari, se o upgrade da Ferrari for tão bom quanto eles estão esperando, veja o vídeo que nós trouxemos recentemente para você entender o que está acontecendo, então a Ferrari pode chegar com tudo na Red Bull e desenvolver ainda mais o seu carro ao longo da temporada. Já a Red Bull está sentindo, como diria aí o ditado, sentir na água bater na bunda, porque no ano passado eles levaram dois grandes pacotes de atualizações e nesse ano já trouxeram um menor, agora vão trazer um maior e pelo visto vão manter o ritmo de atualizações porque estão vendo que a situação está ficando complicada. Principalmente porque você tem o fator segundo piloto. Sérgio Pérez não tem conseguido bater os seus rivais diretos com a frequência que a Red Bull gostaria e mesmo tendo um carro muito superior, Verstappen aprova disso, Pérez está sofrendo muito e a Red Bull está perdendo pontos no campeonato de construtores. Se McLaren e Ferrari chegarem com tudo mesmo, conforme estão prometendo, a Red Bull teria um sério problema para o campeonato de construtores. Nem diria tanto para o campeonato de pilotos, mas para o campeonato de construtores, porque essas outras equipes poderiam começar a encostar na Red Bull ao ficar à frente de Sérgio Pérez. Então o problemão que surgiu para a Red Bull é, nós temos um piloto voando, um piloto que anda sempre ali na frente e um outro piloto que constantemente está perdendo para carros mais lentos, principalmente para uma Ferrari que nem atualizou o seu carro ainda. Então os pontos que estão sendo deixados pelo caminho podem fazer muita falta lá na frente. A Red Bull está se sentindo ameaçada no campeonato de construtores e por isso vão dar um gás maior nesse carro. A Drenil falou que tem o que melhorar, conforme já citamos, existem áreas que o carro ainda vai passar por uma reformulação e a grande questão que vai ficando nessa brincadeira toda é o que vai acontecer em Imola. Todo mundo agora está ansioso por Imola porque é a corrida que vai definir o rumo da temporada. A Red Bull vai conseguir um upgrade para poder sobrepor novamente Ferrari e McLaren? Ou a Red Bull vai acabar batendo na trave e as outras equipes vão chegar? Tcheko vai conseguir cumprir o seu papel de segundo piloto e entregar os pontos que a Red Bull precisa? Tudo isso só saberemos mais tarde. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, tem os links aí da Paddock BR com desconto e frete grátis com o cupom RessacF1 e tem também os jogos e gift cards na Instant Gaming, entre pelo link aí embaixo que você ajuda o canal também. Tem links da Amazon, tem o link geral da Amazon para você que quer comprar produtos aleatórios lá, você também ajuda o canal entrando por esses links. Todos os links de interesse estão na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!